Chora, 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 chora Quando tem vontade, canta Chora, 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 carinha Esse choro é bom chorar Canta, 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 carinha Quando tem vontade, canta Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que tem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se pode segurar E brilhar mais que um sorriso Depois que desabar Chora, 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 carinha Esse choro é bom chorar Canta, 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 carinha Quando tem vontade, canta Chora, 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 carinha Esse choro é bom chorar Canta, 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 carinha Quando tem vontade, canta Arrasa o nó Chora, chora, chora Chora, chora É dois pra lá E dois pra cá Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio do ponto Sempre procurando Mas ela não vem E esse afeto no fundo do peito Mesmo que o sujeito não pode aguentar E esse afeto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Simbora, parceiro Simbora, parceiro Eu moro num paraíso Sou igual a Daniel Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Ô, 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 ô Oi, Gabriel Quanto mais as coisas só Mais amor eu tenho é Ô, 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 ô Oi, Gabriel Quando mais as coisas só Mais amor eu tenho é Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me falam Tá partando o paletó O sapato e a grama Oi, Gabriel Quanto mais as coisas são Mais amor eu tenho nela Oi, Gabriel Quanto mais as coisas são Mais amor eu tenho nela Ao vivo Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me falam Tá partando o paletó O sapato e a grama Oi, Gabriel Quanto mais as coisas são Mais amor eu tenho nela Oi, Gabriel Quanto mais as coisas são Mais amor eu tenho nela É paixão demais Bora que bom Tira o pé Ao vivo É Marcos Paz É dois pra lá 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 Obrigado.